Aleluia, paz e graça Em homenagem a Fabiana Anastácio Que eu creio que está descansando nos braços do Pai neste momento Eu canto esse louvor pra honra e a glória do Senhor Jesus Aleluia Aleluia Porto a morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a tua presença Pelo total certeza da tua existência Te adorarei Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir alçã Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Minha vida Quando chegarei no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegarei no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegarei no céu Te adorarei Aleluia Quando chegarei no céu Te adorarei Por teu santo espírito que habitei Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir alçã Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei, está em meu DNA, te adorarei, ainda quer tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei, está em meu DNA, te adorarei, ainda quer tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Amém. 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 Amém.